e vamos começar com o lançamento chegou aqui ó jogo de luta UFC 24 pegar essa bica em alguém mas por que que tem um maluco aqui de futebol no jogo de luta aqui não é UFC essa porra ó é o Messi esse aqui que é da Argentina a camisa azul aqui é o Gustavo Vilani é o Marrador então pense nessa porra aqui é o Juizinho da Bahia não é que é o nome do maluco aqui? Haaland Haaland ó é o Fifa? Isso aqui é tipo Fifa? Fifa com o cometa Halley aqui Fifa com Halley do Play 5 340 340 com o Fifa do Halley pra mim era o UFC isso aqui mano Mano é um UFC de futebol esse aqui beleza? O UFC do Play 4 340 Muda nada Muda nada 340 eu acho caro pra caralho isso aqui beleza? Tem quem gosta Só tem 3 Assassin's Creed Mirage 280 Só tem 3 Só tem 3 Do Play 4 Battlefield 100 Real Village 280 People Saga of Sins 340 Need for Speed Unbound 350 Uma bosta Pô é bom pra car... Mano Need for Speed... Sério? Louco É... Pá... Story of Humans 2 360 Justice League 300... Mano eu não vou baixar isso aqui nunca tá? Esse jogo vai morrer aqui na loja, paguei muito caro mesmo Extraction 150 Ah ó, tinha o Mirage do Play 5, não tem... Não tem desconto, 290 Depatles 240 FIFA 22 Quem é esse aqui? É o Robinho? Fio do Dida Fio do Robinho Fio do Robinho 60 É o filho do Dida E Miles Morales 230 Switch 15% de desconto Fist 420 Clonoa 380 Wonderboy 300 Pac-Man Mugium 270 Do Capon 410 GTA Trilogy 440 É tudo o preço de quando lançou essas merdas, não vou tô preguiça de mudar Life Strange 310 Jojo 370 Digimon 370 Kingdom Hearts de musiquinha 270 Crysis Core 350 Fatal Frame Esse aqui é o Mask 470 E esse aqui é o Maiden 420 Ninja Gaiden 400 Zelda Breath 350 Splatoon 3 430 Mario Strikers 350 Toad 360 Mario Rabbids 290 Metroid Prime 380 Advance Wars 410 Little Nightmares 300 Troll e Eu 260 Ainda tem Vampir Ainda tem Vampir 170 Descendo o preço O preço igual as outras lojas fazem Correalinho O caralho a 4 regardless Tá na caixa japa tem manual Valor original 300 reais Controle da Azer Controle da Razer Eu particularmente gosto com fio para o Play 4 Preço normal, R$ 750. Ele já vem com os botões extras aqui, ó. E atrás ele tem os gatilhos aqui, ó. Controle na com, transparente. Com fio, hein, isso aí? Com fio. Com fio. Ó, ele acende o caralho a quatro. Preço normal, R$ 350. O melhor controle de videogame já feito até hoje, chupa Sony. Elite do Xbox, R$ 1.100. Controle especial do Medal of Honor pro Play 3. Ó, eu vou pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha que legal esse controle, ó. E aqui ele tem umas, umas, é, em sigmas. Valor, R$ 400, ó. Olha que controle legal. Edição Medal of Honor. Controlinho da Powerade com fio. Com fio, tá? R$ 250, com fio. Vou começar nesse pra fazer. Aqui nós vai brincar agora, ó. A gente vai fazer uma outra brincadeira, certo? Se alguém propôr o desafio Pix aqui, vai ter outra brincadeira, beleza? Edição de Mortal Kombat. É aquela edição que vem o Scorpion e o Sub-Zero. Beleza? É do Play 3. Valor, R$ 1.400. Call of Duty Black Ops 3, Black Ops 2. R$ 380. Esse aqui vem moeda, som de track e acho que o jogo. R$ 380. Mano, escreve aí, ó. Item azul. Eu não sei do qual que é. R$ 350. É do Ghost, boa. R$ 350. É que faltou a luva. Pô, e eu gosto do Ghost. É PlayStation? Creio que sim, mano. Controle do quem? Quem? De quem? Quem? Controle do quem? Quem? R$ 600. Ou tem o da Chun-Li. Também por R$ 600. Para mim é 10 vezes mais bonito. Ou se levar a duplinha, R$ 1.000 dos dois. E é do Play 2 esse daqui. Play 3. Não, é do Play 2. Mas dá para colocar no Play 3. É isso. Boa, Ludi. Play 2. Agora é para chorar. Olha lá. Vamos lá. Controle do Mortal Kombat para o Play 2. R$ 500 o do Baraka. O outro é do Scorpion. Também R$ 500. E agora, na minha opinião, o mais bonito de todos, o do Sub-Zero, que é para o Xbox. R$ 500. R$ 500. E agora, na minha opinião, o mais bonito de todos. Não. Obrigado.